Olá telespectadoras, bem-vindos novamente ao meu programa Jornal Semanário, onde assiste a informação importante que a nova Timor-Leste tem que acontecer durante a semana. Hoje, a missão foi a saber sobre a notícia que a nova proposta é o orçamento ratificativo aprovado e a Parlamento Nacional. No nosso penitelo no FFDTL, há a agressão física do estudante CERA e a quarentena SUAE. Turma e te acompanhe a Matoque. Proposta de orçamento ratificativo aprovado e a Parlamento Nacional. Distintos deputados, vota a favor contra a abstenção. Proposta de orçamento ratificativo aprovado e a final global. Há votos a favor ratnulo resinhat contra zero na abstenção uro nulo. Já foi na prova, o primeiro-ministro Taur Matandua compromete. Se executa orçamento ratificativo no Hodiak, pode responder a dúvida preocupação que o povo enfrenta e a situação Covid com calamidade. Há votos a favor, o primeiro-ministro Taur Matandua, o primeiro-ministro Taur Matandua. O primeiro-ministro Taur Matandua, o primeiro-ministro Taur Matandua, o primeiro-ministro Taur Matandua. Tem que contribuir para que reforce a unidade, a fileiras para enfrentar a situação serne. A situação serne é a fileira de la vida, o primeiro-ministro Taur Matandua. A família serne, o primeiro-ministro Taur Matandua, o primeiro-ministro Taur Matandua, o segundo-ministro Taur Matandua. Além do presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres, o governo, a torceria a execução do pedido de urgência. A aprovação do orçamento federal do Estado Ratificativo para 2021. O orçamento não é aprovado. O parlamento nacional é nada. O sub-governo executa o orçamento não é aprovado. Não implementa medidas políticas não é aprovado. Tendo em consideração preocupações, observações críticas, recomendações dos deputados. O seu resultado de discussão da proposta alteração se apresenta. A aprovação final é a segunda-feira. A proposta orçamento não é aprovada. A proposta orçamento não é aprovada. A proposta orçamento é a sexta-feira. Deputado Bancada Fretilin Antoninho Bianco Ateten, situação rua nebedaudão nepovo timor-leste enfrenta. Lá osculpa governo nean, também nevoço político sirane a compreensão, quando a alteração siranebe governo ralo. E depois o sucesso, o que a gente acompanha, a gente acompanha, e a gente acompanha a implementação. Bancada Fretilin, nós o povo acompanha, e o governo executa o orçamento de ver que a guarda é aprovada. O povo toma aqui a território calma. Para a minha paciência, não para a minha terça-feira, não é a minha, a nossa representante Ita Boa Sira. No Nemos, deputada CNRT Virgina Anabelo justifica. CNRT for votos abstenção, Rory reforça a posição e a discussão orçamento geral-estado tinan-reundrua-ruanulo-resin-ira. Tamba considera orçamento geral-estado batinan-ne latuir estrutura. Voto abstenção. Tamba razão sirane santuirme. Orçamento ratificativo neber apresenta e a trimestre da Hulu batinan fiscal 2021, não justifica a nossa posição bancada CNRT e neber ralo-walk-out para a orçamento geral-estado de 2021. Tamba orçamento geral-estado de 2021, a atuir estrutura, a refleta da realidade, a tal orçamento da Covid-19 não a prevê orçamento da calamidade. Além de ne representante bancada PD ou PLP, russo-governo ato executa orçamento neber-zeia-ba-plano. Neber aprovado ia o Parlamento Nacional, mas que proposta alteração sira-russe e oposição la passa-roto. Maibena fatinfo confiança ba-governo ato responde povo ni halere. Ba-governo ato talmata na fato de reforçar o sira. Tamo hanessam princípio de nema. Povo macum ba-desenvolumento e desenvolvimento concentrado ba-povo. Ba-povo macum desenvolumento ne-ia, ricossoin povo uniam, ucun mospovo uniam. Lê-ru-se a lição, ucun entrega, pra itazera ricossoin para desenvolver fila-fale-ba-sira. Ha-noin importante liu macum executa orçamento idane, tu ir princípio oitavo governo constitucional nian, ato continua promover boa governação e transparância, e orçamento idane, a mi-fofiar va-itabot sira ato executa, baseia ba-planu no necessidade sira ne-bema ca itane na sangue dane ha-soro-rela. A mi-deseja sucesso e bancada pel perrinca ta-governo, se be-le continua cooperar ao Parlamento Nacional, ne-bê atribuio na confiança ba-executivo sira ato executa, o sangue idane-bema, foindo da um Parlamento Nacional, aprova. A proposta orçamento retificativo ne passa ona e o Parlamento Nacional, ne-bê prioridade ba-categoria tolu, hanessan fundo COVID-19, fundo infraestrutura no fundo contizência, onde responde urgência ba-vítima desastre natural sira. Fátima Pereira, Eliu Gaio, GMN. Segundo comandante operacional bombeiros, reta nestruca foi em cima o vacina AstraZeneca. Segundo comandante operacional bombeiros nacional timor-leste, município dele, hermenezilo Lobato, reta nestruca foi em cima o vacina AstraZeneca. Ia loram ruanulo resimida fulam abril ne, mais ou menos tuco sanulo dader horas timor-leste, ia necnar fatim bombeiros caicoli dele. António Lobato, representante família Hateten, ha foi em cima o vacina referê, ia tucutolo loro craic, maquemenezil do mono, não é família loriquedas do Hospital Nacional Guido Valadares. António Russo, do Ministério do Saúde, antes foi vacina para o cidadão timor-leste, tem que explicar claro, quando a contraindicação é morro que AstraZeneca nera, não é laberido para o impacto do Emmanuel Saudi, que em Jiracimu vacina refere. E quarta-feira, de 21 de abril de 2021, equipa o Ministério da Saúde, Ministério do Município dele, ou a área de Veracruz, mas ia bombeiros, hoje, hallo vacinação AstraZeneca, para membros bombeiros. A minha irmã, Ranzilo Lobato, altura, simu ou reta vacinação, mas antes, enfermeiras, ou médico cira, hallo teste, cocô, tensão, é resultado de tensão normal. Hoje, não é, nem a moça simu vacinação, ia tucsonulo, rezinhança, né? E depois, meio dia, não é se filha, uma, se a, já, a família, ou tu, e depois se descansa, e a horas tucatou, roubalo, rezinhança, né? Não é, não é, não é, não é, não é, mas, não é, não é, não é, a família, toda a família, vai ao hospital nacional, Guido Valdaris. Mas, a minha, que se, a Hermes, não é, não é, lamentação, será, atendimento, e, a, ministério do saúdo, o hospital, Guido Valdaris. A minha, apreciativa, a minha, a, a, ministério do saúdo, e, o serviço, não é, atendimento, para, e, ma, tutu. Mas o pessoal pode atender, mas a minha irmã tem o sintoma de estroque. O coração tem que fazer o teste, antes de fazer o atendimento, a consulta com a minha irmã. Antes de fazer o teste, o teste é positivo ou negativo, então a gente vai ver o check-up. E a minha irmã tem que fazer o teste, mas a gente vai ver o teste. O pessoal tem que fazer o teste quando a gente vai ter uma vacinação de AstraZeneca, e no centro tem bombeiros. O Ministério do Saúde diz que quando a gente vai ter uma vacinação de AstraZeneca, ela prevê a gente com a covid-19, mais que 100%. Pior que foi em 5 horas, agora a gente vai ter uma vacinação de AstraZeneca. E ainda não tem dúvidas ou preocupações com a minha irmã. Quando a gente vai ter uma vacinação de Estroque de Estroque de Estroque, a gente vai ter de uma vacinação de macros, e a gente vai ter um teste, mas o pessoal, a gente vai ter uma vacinação de estudos, ou se fosse um teste, então ela ter uma vacinação de testes. Antes de ter uma vacinação de testes, a gente vai ter resultado positivo. Nós estamos com a diabetes, mas estamos com a diabetes, 100% com a diabetes. E a sexta semana, centro integrado e gestão crise entregou na mateicin Olga Mendonça para a família e bem comate com a Covid-19, mas bem afetando o regra protocolo do Ministério Saudade do Nenco de Transporta Mateicin refere-se ao isolamento de Veracruz para a mateicin na residência de calar em suco lahane ocidental ou de família que lhe foi sentindo condolência, mas com a halot e a cemitério público BQC. Mas bem, e a cemitério BQC família mateicin tem que ir caixão, mas que ela usa a facilidade de proteção Covid-19 completo. Nosso time é sentir que os têmgio saúde school com a Covid-19 é uma forma que a maldade de risco ajuda e as ele Accessseen. Todos os seus paísados irão fazê-se e aapedائosa de família emрузếuem backlogs. Todos muitos informados têm um para許 لكن dos outros protocolos da рассnção de trempos na residência de paz. Nós temos igreja que todos os próximos a viver com os causa da mãe e báquina. Nosso time é fazer os pais em procód thiado em todos os dias, mas não é só, porque eu não me sinto muito triste. A carreira, nós temos que operar. Operar também, nós temos que operar, mas nós temos que ver o que nós temos que descobrir, que nós temos que descobrir, que nós temos que descobrir. Se nós temos que operar, nós temos que descobrir, que nós temos que descobrir, que nós temos que ver. Matebian Olga Hakotu Isia, Sala Isolamento, Veracruz, quinta semana, mais ou menos, Tukuvalu, Dadersan, horas Timor-Leste, com Covid-19, moras tensão no pulmão. Relaciona a questão, jornalista GMN tenta confirmar a equipa Saúde Balon, mas pela explicação, Napoleão Xavier Clementino Maia, GMN. Governo Sina se apoia a vacina Sinovac-12, região alto-sida, mas Timor-Leste, a vacina a população contra a Covid-19. E a quinta semana, embaixador Sina e Timor-Leste, Sian Diango Hasoru Malu, o primeiro-ministro Tauro Matanruac, onde apresenta progresso IKUS e a cooperação com a vacina e a nação ruane. Diplomata Sina declara, governo Sina concorda, onde for apoio a vacina Sinovac-19, região alto-sida, baseia a pedido, relação tradicional no fraterno entre a nação rua, também a vacina Sinovac-19 refere, pela arranja a cidadão no comunidade sinês de Sira e Timor-Leste. Sian Diango Mós-Hattete, presidente da República Popular Sina, Xi Jinping respeita a TVS e a compromisso no fiar catac vacina Sinovac-19, de agro público global. Além de nes, Sina Mós-serviço rolaram, a tua saia a civilidade no proporciona vacina e a nação desenvolvida, incluímos Timor-Leste. Sian Diango explica, a publicação não dar marca a importância, progresso não é bem e a cooperação bilateral, não doação não, pela força e habilidade Timor-Leste e combate a Covid-19, não facilita a recuperação da lei e a economia na inundação. Primeiro, o ministro Tauru Matanruac agradece a vacina no apoio constituinte no firme, lá os dedos ao processo de luta atual Covid-19, mas vemos que o processo de luta na independência no desenvolvimento nacional. No ne, medida relevante, hirakne se garante catac vacina Sinovac-19 se to iha Timor-Leste iha Tempo-Badak. No governo Timor-Leste se oferece asistencia necessário ato vacina ema estrangeiro, incluí cidadão sinésia sira iha Timor-Leste. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Jemen. Escolarunolo Ressengito e a capital dili mag afetado húsi desastre natures. Asunto ne, hatou-húsi diritor educação municipio dili, Duarte Nunes, relaciona o Udambot, nebe akontece iha loronghat fulang abril tina ne, hodihalakon emanain hat nulu resenlima nevida uma barra que tan estragos. Estrada no ponte, nomós escola pre-primaria, ensino básico no secundaria, iha municipio dili, hamutuk, Ressengito, mosetan estragos. Duarte Hateten, húsi número Ressengito ne, escola hitu, condição grave, no escola Ressengito, etan estragos, Kaman, tambataho, maktama date, nune e dirigente escola sira, makhamos rasik. Escola sernebe afetado ne, escola lubogida. Se atudehan afetado, o makas, o normal, ou haréone, escola Ruanulurissengito. Escola Ruanulurissengito. Iha capital dili, nomós iha área ser, hansa isolado e toam. Portanto, hanesam, escola básico filial, balibar, idane, ni kundisáon, mais grave, ni makas los idane. Ne be, iha tina hirak liuwa, mosinia na pati, agora aminta taan, escola ni kundisáon grave los ono. Tui fali mai makhanese, escola idane da taokni. Negore, escola ni saiti fali, o namota. Saiti ya o namota. Mbahira, tempu, semana ruha liba an meharé, ne todan tebis. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 e o positivo covid-19, né? Sim. A saúde, município, cobalh, né? Sim, sim. Então, a saúde, cobalh, você vai fazer o isolamento, você vai fazer o isolamento, você vai fazer o isolamento, você vai fazer o isolamento. Você vai fazer o isolamento. Mas, de facto, a juventude, você é estudante, né? Sim. Você vai fazer o comportamento colaborativo, você vai cooperar, você vai, como nada. Sim, sim. Antes, você vai fazer o stress, o stress. O stress tem ação vitor, E o assan мясa, o stress tem que ajudar ele. O pessoal tem que trabalhar. Olha ação, tem o risco de barras. Então, se fará ressaltar, a força do contrato, ele vai destacar, você vai representar a situação 100 grada disso. Você vai... Você vai colocar mais, você vai cuidar, você vai colocar mais, e o âmbito do Covid-19, né? Sim, sim. O apoio ali na frente do município de Cova Lima Neto seria destacado para então. A gente, nessa altura de segurança, naturalmente, está cumprindo a missão, né? Sim, sim. Quando a gente, como é o município, a gente, a gente, a gente, o município, tanto a gente, o diretor de saúde, a gente, por apoio de segurança, para a gente, 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 nem mesmo que ida detectado positivo. O Comando Geral reenjela o relatório com o Comando do Município de Covalima atolou que o processo de investigação do membro da Polícia NB rega gás lacrimosênio no rastro do estudante Rodedudo saiu da ambulância. A Associação Profissional Saúde Timor-Leste lamenta acto criminoso e a Associação Profissional Saúde Timor-Leste declara lamenta que teve seu acto criminal Sira e a Associação Profissional Saúde Timor-Leste Presidente da Associação Enfermeiro Timor-Leste José Dionísio Simeone Satetem acto criminal nessa agressão física sobre o Profissional Saúde e o município de Covalima, assédio sexual no ameaça médico geral e a posto saúde laulada, a dignificação, a valorização pessoal da saúde Sira na profissão e a Sira na raiva em razão. Presidente da AETL, exige o governo, tem que votar posição na bestéria garantir segurança na proteção profissional da saúde Sira ou de Halao Sira na Cinar, Hodea. José Dionísio Moussú Suba Político Sira atolá belejado interferência e serviço profissional da saúde no Política Nebelau Irei Laran. Primeiro, nós temos uma crítica forte, fortemente no condena a acribe, ação física, agressão física, assédio sexual e ameaça os médicos pessoal da saúde durante a profissão. Segundo, nós protestamos contra esclarecimentos a entidade de Halao Nebema, COCO, ato defende no protese a ralo brutalismo, premanismo, ação do cidadão civil e a minha profissional da saúde Sira Nebema com a Sine, Hakanaraã e a base de Sira na Vá. Terceiro, nós não exige, a competência de Sira, ato forte imediata, medidas legais, concretas com maneira objetiva, profissional ou transparante com a responsabilidade de Halao Agressão Física ação a minha médica na rua, né? Terceiro, normas legais, nebema aplica a República Democrática Timor-Leste Existe para o órgão soberano, para o governo ter que garantir segurança no protese na falta de profissão de saúde Sira durante a Sine, Hakanara, terceiro a minha profissão e território Timor-Lar Antomagos E nós, para o político na Sira, ato que ataca o serviço profissional o político é Timor-Leste, no Rússico, profissional de saúde terceiro o serviço, terceiro a ciência no juramento nebema, Sira, Halao, Dadao A me convidamos, entidades na sociedade civil e a Timor-Leste, ato que o matam não acompanha na Fata em processo legal para o caso refere ato que não é, ele executa atuírem normas legais nebema, profissional, não transparante quando não é, ação brutalismo, não premanismo ou agressão física no assírio sexual da população lhe lhe o professor de saúde Sira a velha acontece tão e a nação indené Fuso para a comunidade Timor-Lar Antomagos ato que o confiança na Fata a ame profissional de saúde Sira o serviço, o profissional, o Itabó-Tirruto A associação profissional de saúde Timor-Leste foi tempo, lorantoulo, o Ministério do Saúde no Ministério Público ato que o processo lalais caso o crime Sira Né, ter dado legal Amemos, foi tempo, lorantoulo a juro, ora Sira Né o Ministério do Saúde no Ministério Público o processo caso Sira vai dar legal não busca o uso de desculpa para a profissional saúde Sira carrega o lorantoulo e o Danema a rata em Boa Truma a ame sejala ação pacífica ora exige a minha direita proteção, reconvenção, direitos humanos na Constituição República Democrática Timor-Leste A Associação Profissional de Saúde nos encorraza na fato em pessoal, saúde Sira atua tudo na fato em serviço profissional labelá-lo com espírito e vontade de serviço a laucinar sagrada o de servir povo Timor-Leste com imparcialidade transparência no independente agressão física sobre o Profissional de Saúde Iacova Lima acontece e a lorantou recensia fulano abril no assédio sexual no ameaça médico geral acontece e a posto saúde laulara e a loram ruanulo fulano abril no e fizerem a babo Lamberto da Silva Ziemén Estudante de Bé cumpre a quarentena e a bairro polo desmeta a declaração quando a babaco passou ao saúde Lihusi conferência da imprensa e centro quarentena polo aldeia Tabacolot Sucudebos posto administrativo Suaivila município Covalima Semana Né Estudante Sira receita a informação Sira NB espalha em República Catac médico Juvelino Deogratia Cardojo de Jesus que tan canec tamabacu se estudante Sira Portavoz Octaviano Francisco Vega Soares barradio Covatarroman ateten Momento Acontece Estudante 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 Quarentena Estudante 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 Vá todos nós saber mais com as trâmides na radeira, isso vai ser a melhor rádio para que a gente possa fazer isso. Mas quando vamos nos chamarmos, vamos nos chamarmos de aeroportura. Octaviano explica que aimaginamos que... que pessoal devem começar com o último momento, obrigação de tomar ela durante quarentena, porque é que você devem ser obrigada para que projetou a cada banco, mas não começa a ir para mais, para que o resultado pessoal está em casa. Mãe Ainda mais para o tempo da sua vida, mas aqui não há수록 para um dia, porque as pessoas não podem mudar amicro e como o balaço, e depois se diz só para brincar, mas significa que eles acham que eles acham muito bem. Os balas sãoんです. Daí de novo, o balaço nos anos depois, por quê? Com a bebe, profissionais de saúde, Juvelino Deogratia Carlos de Jesus reconhece Canec nebe-niahetan, causa-se vidro-rahum, vai vir a acontecer desentendimento entre estudante e equipa saudade-sirá. No comandante PNTL município Covalima declarou na catac, PNTL se enloque processos de investigação sobre o estudante nebe-aluação contra a equipa saudade, nebe-rejulta médico idarretan Canec. Sociedade civil Rousseau Sonana Guzmão cumpre na declaração apoio-governo, sensibiliza a informação quando a prevenção do Covid-19. Sociedade civil foi uma organização não-governamental Timor-Leste, o líder nacional, Kerala Sanana Guzmão, cumpre na declaração de que antes de forçar o Centro de Isolamento Veracruz. Também é processo de disputa entre o governo e a família quando a gente mata bem Armindo Borges e a gente mata e sim, Sanana declara para o público catac, se apoia o governo para a sensibilização da comunidade rota e para a prevenção do coronavírus. Não é o líder nacional que a gente não se sente e fala o povo a que colabora o Ministério do Saúde no Centro de Integrar a Gestão de Crise onde contribui para a prevenção do Covid-19. O respeito toma, o líder carismático ou o líder nacional, Kerala Sanana Guzmão, não é uma declaração para o público que no momento entrega a Matei Sin, o senhor Armino Borges, a família catac, o senhor Kerala Sanana Guzmão, se apoia o governo e a sensibilização da comunidade Timor-Leste para prevener a transmissão do Covid-19. Então, o líder cumpre ou realiza declaração que o povo colabora com o Ministério do Saúde no Centro de Integrar a Gestão de Crise para a prevenção na mitigação do Covid-19. Onde não é, ele convence o povo que coopera com o Ministério da Saúde no Centro de Integrar a Gestão de Crise para prevener o crescimento do Covid-19 e a comunidade. Antes, Timor-Leste aplica cerca sanitária no confinamento domiciliario, o líder carismático percorre o território nacional onde sensibiliza a informação para o povo quando a medida de prevenção sobre o Covid-19 não é, mas o vírus não é perigoso no Sáudio. Criando santos anexito leite em Jemen. População não é, mas o vítima que o inundação e a loronghada fulano abril e o município se não lhe resenrua no Raiwa que o rio não lhe resen. Asunto é, o primeiro-ministro Taur Matanrua que o Parlamento Nacional ter essa semana. Taur Rateden, além de fazer evacuação não é, existe e a capital dele que o lhe resen ida, o se fazer evacuação refere total vítima inundação juntos com a cem reúne 16 atos ruas 12 no Raiwa nesta nesta que o vítima será a loronghada húsi inundação e o município san loronghada do Raiwa que o é, o nesta 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 estrada pontina moro protesta sim e a nesta 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 mas o investimento de recuperação para estragos e irak-nei precisam tocar a sua rua no Resin 5. E a parte da eletricidade de vegetar estragos e desastres naturais com o Lima Resin, não precisam investimento ouçam tocar isso, onde o dia não constrói. Além de ser o saneamento de vegetar estragos, tocar rua, o que precisam tocar isso, onde o dia é, estragos e irak-nei. E a praça da Comissão, se é mais justo, se é governo pelo fordados, dados preliminares, até Ursaic e terremate Holacum em Rato no Resin, famílias afetadas de 21.676, deslocadas de 7.246 e 31 fatim espalhados em Itinerã. Custos preliminares, proteção civil, senhor ministro estatal, secretário-estado da presença, se é mano-lheu-mã, anda a roda de 50 milhões de dólares americanos. Nem, cidadão-se-ninha, perda-se-dê. Bairro, e tenha perda-se-se, infraestruturas do Estado Unido, estragos, né, avaliando em 178 milhões 826 mil 948. Né, compõem, compõem, compõem-se-se-item-tolo, idem-acá, pontes, estradas, muros de sustentação, tanto o investimento em Itinerã-Sanrazi, quanto o investimento vizinho em presta-munha. Né, há muitos 170 milhões de dólares americanos. Se aí, tá caralho recuperação, recuperação provavelmente não custou-lheu. Também tinha hábito passado, é que ainda não é imune, tá barralho, mas ainda não. Depois, se não é mais, só o que está aí, só o que está aí, só o que está aí do fundo. Mas se aí, tá ali, é plano, é integrado, para que, primeiro, assegura e tenha capital, né, ou nem no custo, nem pôr-te-lheu. Mas, de qualquer forma estimativa, na verdade, obras públicas que apresenta, são 245 milhões de dólares americanos, quase 246 milhões de dólares americanos. E tem, é, parte da eletricidade, perdas aqui, 5 milhões de dólares, mas nem há investimento para recuperar, né, quase 7 milhões de dólares. E tem 16 torres eletricidade, de alta tensão, mas que é um perigo, lá do mundo. Basta ir no mundo, e tem a remata totalmente. E são 16, lá os ídolos. Água e saneamento, quase 50%, de perras, total, aproximadamente, 2 milhões, quase 3 milhões. E para recuperar, muito mais que isto, são 7 ou 8 milhões de dólares americanos. Porque é uma população, família, é um perigo. Portanto, nós, que a gente, não tem o que fazer, nós, é um perigo, 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 é um perigo. para a organização da CLEU não tem que exigir para a RACIC que se responsabiliza para a RACIC e para a RACIC e para a RACIC consequência para a cidadãs da Cidadão Sira na nação da RACIC Almena dos Santos Ferdi Soares e GEMEN Presidente Timor-Leste até tem inundação e capital dele estraga MOSS sistema canalização de MOSS para a população O DANG NO ANIMBOT nebea acontece se a LORONHAT FULAN AVRIL ne laos deit estraga comunidade ne UMA mas vea estraga MOSS sistema canalização de MOSS nebea antes ne equipe bea Timor-Leste canaliza ou na hode fornece de MOSS para a comunidade Tamba ne hafouen inundação população para que a capital dele maxida o que é o acesso de MOSS Carlos Ateten de DANG ne equipe técnico Sira halogela normalização no ne bela fornece falibemos para a comunidade Inundação causa sistema vemos quase 50% reta estragos Rússia estragos e o impacto vai ter nível serviço nível fornecimento B vai ter população quase 75% e além de estragos de captação de cano transmissão de bomba balão avaria conta de roto Tau e os carregos quase lacun mais ou menos 2.6 ou 7 milhão lacun nessa causa de inundação de nem e saída macamihalo durante para corresponder para a necessidade de combateria e serviço B no saneamento e nessa mal se dará uma companhia que começa segunda dia 5 a agência Cira balão agência participa ao projeto participa se de a australia não está segunda feira que fornece bem para ter como de Cira não é que concentra outro e a área fuzida de Cira comissário executivo serviço técnico e dete ali latino Jerónimo até tem inundação nem estraga roto fio e a área tolunulores em idade e a capital dele no área balão técnico Cira consegue resolver de Onam e a Fati Sire Neve Graven por volta de 31 e tal fatin fatin de trinta e tal quase 80 e tal por cento 90 e 90 por cento recuperando por volta de 28 e tal fatin é recuperando então Fati Sire Neve Mac I Dillara Liliu I Comunidade de Barrac Mas Sire Acetana Sesum Hane Say Beduco I Beduco Ne Bane Mataluri Trafone Quase Tamano Belaran Então Durante Fins Semana Hala Normalização Hale Fale Traf Beduco Anta Hussi Beduco Motasorim Bane Ita Normaliza Tiana Agora Ida Beduco Motasorim Tam Barber In Dessane Hala Rai Mamar Anta Ita Lave Ita Hari Air Info Latino Informa Fornecimento I Linha Eletricidade Para Comunidade I Área Lago Atacetolo Equipa Teknik Sira Hala On Survei Atu Hadi Me Bese Him Be Ia Lago Menus Foin Teknik Sira Bele Hadi Abram Amaral Jacinta Fuka Jemen Primeiro Ministro Hateten Precise Kriminalize Entidade Sira Ne Behalo Infrastrutura La Kualidade Primeiro Ministro Taormatan Rua Katol Lihirat Ia Debate Orsament Rettifikativo Ia Uma Fukun Parlamento Nasional Se Figu Seja Reorganiza Noten Que Criminalize Entidade Sira Nebe Envolve Ia Construção Nebe La Ia Qualidade Governa Esforço Toma Para Que Mudança Roma E It Nia Leia Provisionamento No Contrato Sira Situação De Desastre Natural Tine Roto Tire Malo Ne Forlição Voto Bae It Primeiro Uma Que It Tem Que Organizar And A Clio Segundo It Tem Exigente Ba Cidadão Sira No Bae Tine Nação Resc Se Tire Me It Tem Criminalize Tine Técnicos Sira Tanto Técnicos Obras Públicas Ou ADN Involve Reconstrução Infraestrutura E Tine Nação Não Inclui Empresários Sira Se E Tire Carac Sério Bait Tine Anos Sério Bait Mas Tire Por que Tire Vê Simu Que Tire Vê Justifico Bait Horrace Correnta Tire Tire Comportamento Ba Situação Idade Tire Malone E Reprince Tire Primeiro Concentralhi Atenção Ba Resultado E Menos Ba Processos Segundo Concentralhi Ba Emma Do Que Ba Bruc Cres Terceiro O primeiro-ministro explica que o governo tem que preparar a mudança. O primeiro-ministro explica que o governo tem que preparar a mudança. O primeiro-ministro explica que o governo tem que preparar a mudança. O primeiro-ministro explica que o governo tem que preparar a mudança. 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 Tuiar Joaquim, Governo Moça e Russo, usa o Fundo Contingência, ato responde a situação de emergência. Tuiar Joaquim, Governo Moça e Russo, usa o Fundo Contingência, ato responde a situação de emergência. Tuiar Joaquim, Governo Moça e Russo, usa o Fundo Contingência. Tuiar Joaquim, Governo Moça e Russo, usa o Fundo Contingência. Tuiar Joaquim, Governo Moça e Russo, usa o Fundo Contingência. Tuiar Joaquim, Governo Moça e Russo, usa o Fundo Contingência. O governo Moça e Russo, usa o Fundo Contingência. Tuiar Joaquim, Governo Moça e Russo, usa o Fundo Contingência. ... 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 O governo primeiro foi o presidente declarado que o governo se derrubou a declaração. Enquanto estado de emergência da Sanurresinruane, se remate em lorongrua fulang maio de Nenem. Total caso registrado COVID-19, se remate em lorongrua fulang maio de Nenem, se remate em lorongrua fulang maio de Nenem. Nenem.